Música 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 O princípio da paz Ele é a raiz de mar, ele é o rei a tesoura Ele é o rei a tesoura Ele é o rei a tesoura de mar Ele é o rei a tesoura de mar Ele é o rei a tesoura de mar Ele é o rei a tesoura